Então, em primeiro lugar, eu me apresento. Eu sou um sacerdote basiliano, da Ordem de São Basílio Magno, uma ordem oriental. Os assuntos estão se encaixando, né? Eu sou... A Ordem de São Basílio Magno é uma ordem oriental para falar sobre um assunto de orientalidade, né? Sobre igreja oriental, sobre uma liturgia oriental, tá? Eu estou aqui no seminário, também dedicado a São Basílio Magno, também a nossa faculdade, a FASBA, né? Estou aí nada mais que quase 50 anos. Eu estou achando que estou batendo os recordes aí, né? Estou lá no fundão do seminário, num apartamentinho ali. Já eu acho que deixei meu perfume lá. No próximo ano vou cumprir 50 anos de sacerdócio, né? E mais daqui a dois anos, né? 50 anos de magistério aqui nessa bendita faculdade, né? Então, me foi proposto para falar em duas etapas, né? Em dois dias, sobre a liturgia de São João Crisóstomo, né? Em primeiro lugar, vamos procurar identificar o objeto da nossa fala, né? Liturgia de São João Crisóstomo, né? De que se trata propriamente quando falamos de divina liturgia de São João Crisóstomo? Trata-se de nada mais que da liturgia eucarística, ou popularmente, como nós chamamos, né? A Santa Missa, a Suprema Celebração Cristã, que é oficiada pela Igreja Bizantina, né? Ou a Igreja de Rito Bizantino, né? Tanto católicas como não católicas, né? A Igreja Bizantina, o grega, né? Celebra a mesma liturgia, essa de São João Crisóstomo, né? Mas, o que é Igreja Bizantina, né? A Igreja Bizantina é uma das igrejas orientais. Mas, o que significa igrejas orientais? Eventualmente, a palavra Igreja Oriental possa nos sugerir, né? Posso sugerir para alguns que se trata de alguma seita daquelas ditas igrejas que surgem a todo instante pelas esquinas por aí, né? A palavra Oriental também pode sugerir que se refere ao ambiente asiático, ao extremo Oriente, né? Oriental, quando nós falamos de os orientais, né? Isto é, os asiáticos lá do extremo Oriente, China, Japão, Coreia, Tailândia e assim por diante, né? Então, um jeito de início, né? Avisamos que não se trata disso, né? Que se trata, sim, de Oriente Cristão. A gente vai esclarecer, na medida que a gente vai desenvolvendo o assunto, né? A gente vai esclarecendo as coisas, né? Se trata, portanto, de Cristianismo Oriental, né? Mas, o que é o Cristianismo Oriental, né? Que ele é tão desconhecido para nós, né? Então, na medida que a gente vai falando, a gente vai esclarecendo esses conceitos, né? Que talvez soam meio estranhos para nós, né? Igreja Oriental, né? Oriente Cristão, né? Então, antes de mais nada, me permito fazer uma pequena introdução ao assunto, justamente para nos esclarecermos sobre os termos que nós usamos, né? Igreja Oriental, Igreja Bizantina e assim por diante, né? Falamos sobre a unidade e diversidade na igreja, né? A igreja de Cristo é una, mas, ao mesmo tempo, inclui a diversidade dentro de si. A igreja é una na diversidade, né? A igreja de Nossos Senhores dos Cristos é única, católica, quer dizer, universal, que vive, está presente e atua no mundo inteiro, congregando todos os povos, todas as nações, todas as culturas, em todas as partes do mundo. Citando o Conselho Vaticano II, né? Constituição dogmática sobre a igreja, né? A Luminjensio. E diz o seguinte, todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo mundo e por todos os tempos. Então, estamos dizendo assim, a título de introduzir no assunto, né? Para nós, antes de falarmos propriamente da liturgia de São João Crisóstomo, nos esclarecermos certos conceitos ou nos contextualizarmos bem as coisas, né? Do conceito de igreja oriental, de rito oriental, tal, rito bizantino, para chegarmos depois propriamente ao assunto da liturgia, liturgia de São João Crisóstomo, né? Então, citando o concílio que nós estava citando, né? Diz o seguinte, todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus. Assim, pois, o único povo de Deus estende-se a todos os povos da terra, recebendo de todos eles seus cidadãos para fazê-los cidadãos de um reino com índole não terrestre, mas celeste, né? Portanto, né? De acordo com o texto do concílio da Constituição Lomengensio, né? A igreja que se fundamenta no evangelho e na obra de Jesus não é exclusiva de nenhum povo. E de ensinai a todas as nações, disse Jesus, né? Recomendou Jesus a seus discípulos. A igreja peregrina no mundo tem um único cabeça, que é o próprio Jesus Cristo, e é conduzida pelo único vigário representante de Cristo na terra, o Papa, que haja um só rebanho, um só pastor, né? Pediu Jesus. A igreja de Cristo vive a unidade e fé, professa a mesma doutrina e está unida pelo vínculo da caridade. Permanecei no meu amor e amai-os uns aos outros, pediu Jesus aos seus discípulos, né? Pediu, podemos dizer, né? A toda igreja. Cristo, portanto, é fonte de unidade, né? De todos os que nele creem e de todas as comunidades, de todas as igrejas que vivem a fé em Jesus Cristo. Todos os homens, todas as comunidades, todas as igrejas precisam estar inseridas em Cristo para ter a vida, para produzir frutos para a vida eterna. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Como está no Evangelho de João, né? Todas as comunidades eclesiais são os ramos da videira de Cristo e toda a seiva de vida procede dele, do próprio Cristo. Sem a seiva graça de Cristo, os ramos secam e só merecem ser lançados ao fogo. A igreja de Cristo é una, mas incluem-se diversidades e diferenças. É correto nós falarmos que a igreja é unidade na diversidade, né? É uma só igreja, mas dentro dela se incluem, né? Se incluem uma grande diversidade. Como se expressa a unidade da igreja? A igreja no mundo inteiro, em todos os quadrantes geográficos, entre todos os povos, professa e vive a mesma fé, crê nas mesmas verdades reveladas por Deus, segue uma mesma doutrina, apoia-se no mesmo evangelho, na mesma sagrada escritura, tem os mesmos sacramentos, é guiada pelo mesmo pastor aqui na terra, o sumo pontífice, o papa, né? Isso, igreja se expressa, então, numa unidade, mas também a igreja de Cristo inclui diversidades e diferenças dentro de si, né? Não é uma unidade monolítica, né? Uma unidade que nivela tudo, que nivela as diferenças, né? Existe, né? Como se expressa, então, a diversidade, aquela legítima diversidade na igreja, né? A unidade na igreja inclui, né? Uma grande diversidade no seu interior. A mensagem de Cristo, a fé cristã, se adaptou às diversas culturas, aos diversos povos, dispersos em todos os continentes. Cada cultura possui sua própria língua, seus próprios costumes, uma grande diversidade de estruturas e formas de vida. A fé cristã, difundindo-se entre os diversos povos da Terra, adaptou-se às suas expressões culturais e sociais. Assim, cada povo criou o seu modo de celebrar a liturgia, né? A liturgia, como celebração do mistério de Cristo, é sempre a mesma. A liturgia, que, por essência, é a celebração do mistério de Cristo, é sempre a mesma em toda a parte, né? Em todos, em todas as igrejas do mundo. Mas o modo de celebrar, né? A língua, as cerimônias, pode variar de lugar para lugar, de povo para povo, de cultura para cultura. Assim, também, varia o modo de ministrar os sacramentos, os bens, né? conhecemos, né? De celebrar as festas cristãs, ainda que os sacramentos sejam os mesmos, né? Em toda a igreja. Pode-se presumir, dizem os estudiosos, né? Que no início da era cristã, desde os primeiros séculos da vida da igreja, havia uma grande diversidade quanto a expressões de fé e de vida cristã. É certo que nos tempos antigos, cada região ou até cada cidade formou-se um modo de expressar e de viver a fé cristã. Desenvolveu o seu modo de celebrar e rezar, criou seus costumes particulares, né? Isso é bastante claro, como nós lemos a literatura cristã antiga, né? E particularmente é isso que os atos apóstolos referem que na primeira comunidade cristã, como estavam lá unidos no concílio, lá em Jerusalém, cada um louvava ao Deus na sua própria língua, né? toda aquela gente que acorreu a Jerusalém, né? E de todos os lugares, né? Cada um louvava a Deus na sua própria língua, manifestando que na igreja há lugar para a diversidade, né? na única igreja de Cristo, há lugar, há espaço para a diversidade de manifestações, né? Aos poucos, com o decorrer do tempo, as coisas foram mudando, né? Foram se formando os grandes centros que aglutinaram em torno de si as comunidades cristãs de uma região ou de um território, né? Isso, de fato, ocorreu, né? Com o tempo, né? Como havia uma grande diversidade, vamos supor, né? Que em cada lugar, em cada localidade, em cada cidade, tinha seu modo de oração, de celebração e tal, né? antes de uma estruturação das coisas, né? Mas aos poucos, né? Foram, essas comunidades cristãs foram se aglutinando em torno de grandes centros, né? De uma região, um ou de um território. Esses centros adquiriram logo uma autoridade espiritual e teológica, sobre as comunidades particulares, né? Os centros começaram a adquirir uma autoridade sobre todo um território, sobre as comunidades de um território, né? Então, adquiriram essa autoridade espiritual e teológica sobre as comunidades particulares, né? Estes passaram a ter como ponto de referência para a sua vida cristã e eclesial, o que era feito e vivido nessas cidades centros, né? Quais foram essas cidades, né? Nós, já, né? Da própria Sagrada Escritura, nós, né? Vimos mencionadas, né? Antioquia, Alexandria e outros, né? Então, nesses centros, aos poucos, foram se formando e se desenvolvendo as diversas tradições cristãs, né? Cada uma delas, embora unidas na fé entre si, seguindo a mesma fé, o mesmo evangelho, a mesma doutrina cristã, foram se adaptando às culturas locais, né? Quanto à língua, os costumes diversos, quanto ao modo de celebrar a liturgia, os sacramentos, a organização da comunidade, né? E tudo que envolve os determinados aspectos da vida eclesial, né? Da vida da igreja, né? Então, isso foi esse procedimento, né? Muitos autores ressaltam que foi justamente da diversidade inicial, né? Foram se formando os centros, né? Então, determinados centros cristãos, né? Em torno das grandes comunidades, nas grandes cidades, né? Que depois exerceram sua, assim dizer, sua influência em torno, em, né? No seu entorno geográfico. Da adaptação da vida cristã, as culturas locais ou nacionais, né? Nasceram os ritos na igreja de Cristo, né? A palavra rito, né? Indica certas formas de vida cristã, né? Certas formas de celebração cristã, né? Então, o rito representa uma forma particular de vida cristã dentro da única igreja de Cristo. Representa, então, enfim, uma igreja particular, né? Não no sentido, né? Não no sentido de afastamento de um centro, mas de humanidade, né? O rito representa, portanto, né? A diversidade dentro da igreja, né? Uma diversidade legítima, justificada e verdadeira, né? Por isso, nós falamos, né? de ritos orientais, né? Do rito latino, rito romano, tal, né? Essa diversidade, né? Não fere a unidade, mas expressa propriamente, né? A unidade, né? Como as diversas cores, né? Numa paisagem, não não fere o todo da paisagem, mas manifestam a riqueza da paisagem, né? A igreja é uma só, né? Aquela edificada sobre Cristo, né? Mas são muitas as suas faces, né? As faces da igreja no mundo, né? São muitas, né? Então, o rito não fere a unidade da igreja de Cristo, mas a manifesta e representa, né? O rito é propriamente a representação, né? A manifestação da, né? da riqueza da igreja, da riqueza interna da igreja, né? Mas em que mesmo consiste esse rito, né? Colocamos a palavra rito, né? Representa a adaptação do modo de viver a fé cristã à cultura de um povo, de uma região, né? Representa justamente o modo adaptado de viver a fé cristã à cultura de um povo ou, pelo menos, de uma região, né? O elemento básico, central do rito é a liturgia, né? É a celebração. litúrgica, né? Existe uma diversidade, vamos chegar depois, né? Existe uma diversidade de ritos na igreja, né? Mas cada um deles tem seu próprio modo de celebrar a liturgia, né? Então, o elemento central, né? De um rito na igreja é a celebração litúrgica, a liturgia, entende-se a liturgia no sentido mais amplo, né? Abrangente. A liturgia eucarística, né? Ou divina liturgia, né? Assim, esse é o termo usado para para a missa, né? Nos ritos orientais, né? Divina liturgia. teia leitorguia em grego, né? Então, entende-se liturgia no sentido mais amplo, né? Abrangente, liturgia eucarística, popularmente a missa, né? Mas também a celebração dos demais sacramentos, A liturgia, né? A celebração de todos os outros sacramentos do ofício divino, né? E tudo em torno disso, né? Os sacramentos são os mesmos na igreja toda, né? Inclusive, na eucaristia, né? Todos os sacramentos são os mesmos, mas é diferente o modo de celebrá-los, né? Conforme cada rito, né? E isso é legítimo, né? Expressa justamente, né? O colorido da igreja, a diversidade da igreja, né? Assim, por exemplo, né? O modo de celebrar a missa, a divina liturgia no rito latino, né? É diferente de modo de celebrar no rito bizantino ucraniano, né? Talvez alguém, muitos de vocês já tiveram oportunidade, né? De frequentar, né? De participar de uma missa, né? De uma liturgia, né? de outros ritos orientais, né? Percebe a diferença aqui, né? A missa é a mesma, né? A hóstia que é consagrada nos dois ritos, né? É diferente, né? O uso da hóstia é diferente, né? As cerimônias são diferentes, as vestes litúrgicas são diferentes, e etc, etc, né? Mas, tudo isso, né? Contribui, né? Para expressar, né? Justamente como nós falamos, né? A riqueza da igreja de Cristo, né? Então, antes de mais nada, antes de falarmos de liturgia de São João Crisóstomo, convém contextualizarmos bem o nosso assunto, né? Porque falar, assim, de imediato sobre liturgia de São Crisóstomo, né? Precisa entender algumas coisas antes, né? Por isso nós estamos falando aqui, né? De igrejas orientais, de ritos orientais e tal, né? Então, para esclarecermos sobre o termo igreja oriental, né? Vamos, então, colocar uma proposição, né? Ou uma afirmativa que talvez possa surpreender de início, né? O cristianismo é oriental, de origem, né? A igreja de Cristo é oriental de origem, né? Talvez a que possa surpreender, né? Mas como, né? O cristianismo é oriental, na sua origem, né? De fato, né? O cristianismo nasceu, né? Num local que hoje, né? Nós chamamos, né? De oriente cristão, né? É... A igreja de Cristo é por seu caráter universal, é de todas as gentes, de todos os povos, né? E de ensinar a todos os povos, né? Como recomendou Jesus, né? Mas, geograficamente e sociologicamente falando, a igreja de Cristo, o próprio cristianismo, né? Nasceu num ambiente cultural que chamamos oriental, né? Até quem, você, está mais afeito aos conceitos de história, historicamente, de história, né? sabe o que significa justamente oriental, né? O ambiente oriental. Onde Jesus viveu e pregou, né? Palestina, Galileia, Judéia, né? O atual Israel, tá? Onde foram fundadas as primeiras comunidades cristãs? Seguindo ali, né? Tudo aquilo que está nos evangelhos, nas cartas paulinas, né? Em Antioquia, Alexandria, nas comunidades fundadas por São Paulo, né? Ali que foram, né? Surgiram as primeiras comunidades cristãs, né? Antioquia, devemos mencionar os nomes lá, na Sagrada Escritura do Novo Testamento, né? Antioquia, da Síria, né? Alexandria, no Egito, né? E as comunidades fundadas por São Paulo, Éfeso, Corinto, Tessalônica, Colossos, Filipos, Laodiceia, entre outros, e tantos mais, né? Então, esse, eu devo dizer, é o ambiente original, né? Do, do cristianismo. né? Ou da própria igreja, né? Só num segundo tempo, a evangelização chegou ao ocidente, né? Chegou a Roma, na capital do Império Romano. Isso bem cedo também, né? Levado lá, alguém antes, até antes de São Paulo, né? Então, esse foi o ambiente primeiro e original do cristianismo e da Igreja de Cristo. É o que chamamos de igreja primitiva, né? Tal como, né? É descrita nos atos apóstolos e nos escritos apostólicos, né? Nas cartas de São Paulo, era, né? Oriental. A Igreja, portanto, é oriental de origem, né? Nesse sentido apenas, né? Geográfico ou, digamos, sociológico, né? A Igreja nasceu num ambiente, né? Num ambiente que chamamos de Oriente, né? Do ponto de vista sociopolítico. Esse ambiente descrito nos atos apóstolos e nas cartas paulinas fazia parte, fazia parte do Império Romano, né? Do imenso, gigantesco, gigantesco território do Império Romano, como vocês podem ver aqui, né? Que estendia desde, né? A Europa Ocidental, né? Ocupando a parte da Ásia e até, né? O norte da África, né? E justamente, né? O cristianismo nasceu, as primeiras comunidades cristãs nasceram na parte oriental do Império, que depois foi dividido justamente, né? Entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Então, o território do Império Romano nos primeiros séculos da Era Cristã cobria a maior parte da Europa, Estendia até a Ásia e norte da África, né? Jesus, então, como todos sabem, viveu dentro do território romano, né? Teve a ver muito com as autoridades romanas também, né? a Palestina, Israel, né? Que foi dominada pelos romanos, né? Ainda no ano 33 a.C. Pois bem, aos poucos, o gigantesco território do Império Romano foi ressentindo-se de dificuldades quanto à administração, era difícil de administrar esse território gigantesco, né? Nas condições antigas, né? Os imperadores sediados em Roma, né? Tinham dificuldade em manter a unidade do Império, porque ali, né? Estavam incluídos diversos povos, diversas nacionalidades e tal, né? em organizar uma gestão eficiente num território que incluía uma grande diversidade de povos e culturas, especialmente na sua parte oriental, né? As distâncias eram enormes e a comunicação muito dificultada, né? e o território do Império Romano era também culturalmente muito diversificado, né? Sobretudo na sua parte oriental, né? Na parte ocidental, digamos, na Europa ocidental, né? O império era basicamente unitário, né? Com o predomínio da cultura latina que se impôs sobre os bárbaros que não desenvolveram uma cultura duradoura, né? Se nós bem sabemos da história, né? Os bárbaros dominaram, né? Dominaram Roma, porém, Roma dominou culturalmente os bárbaros. e fez toda uma unidade que nós chamamos de mundo latino, né? No ocidente, né? Já na parte oriental do império, né? Do lado do oriente, né? As coisas eram diferentes. Havia ali um mosaico de culturas antigas, milenares e fortes. A cultura grega sendo, né? A Síria, a egípcia, a mesopotâmica, né? A Síria, persa e tal, né? A cultura hindu na Índia, né? E outras tantas, né? Citando, né? Então, nas condições, podemos dizer, socioculturais eram diferentes na parte, né? Ocidental do império romano e na parte oriental, né? na parte ocidental, né? Podemos dizer que é monocultural, porque os bárbaros, né? Até a palavra bárbaro significa estrangeiro, eles não contribuíram, podemos dizer, para, e nada, ou muito pouco, né? Para a cultura latina, tá? A cultura latina se impôs sobre praticamente todo o ocidente europeu, já na parte oriental, as coisas eram bem diferentes, havia uma grande diversidade de culturas, né? Em vista de todas essas circunstâncias, até para fazer frente às tensões nacionais e culturais dentro do império, foi crescendo a ideia da divisão do império, né? O próprio, os próprios romanos viram a necessidade de dividir o império, né? E de fato isso aconteceu. Já no final do século terceiro, o imperador romano Diocleciano criou em Nicomídia, né? Na Ásia menor, uma sede administrativa para o império no Oriente, né? Quer dizer, quase que uma capital, né? Em Nicomédia. Para de lá, né? O império romano ter seus representantes, seu guardador para administrar a parte oriental, né? que estava bem distante de Roma, né? Mas foi o imperador romano Constantino, né? Lembrando, né? Constantino, aquele que decretou a liberdade para a religião cristã no império, né? com o famoso, né? O cérebro é dito de Belão, Do ano 313, né? Da era cristã. Então, o Constantino impulsionou a divisão, né? Quer dizer, tornou mais concreta essa divisão, né? Ele, Constantino, reedificou a pequena cidade de Bizâncio, né? No estreito de Bósforo, né? Estreito de Bósforo, as margens do Mar Negro, Ao sul do Mar Negro, né? Já no limite com a Ásia, né? E transferiu para esta cidade a sede imperial, né? visto que o Ocidente estava ameaçado pela invasão dos bárbaros, isso antes da invasão dos bárbaros, né? Então, ele transferiu para, né? Para Bizâncio, né? A sede imperial, os imperadores começaram, né? Por causa da ameaça da invasão dos bárbaros, os imperadores começaram a ter a sua sede em Bizâncio, né? em homenagem a Constantino, Bizâncio foi renomeada, né? Ou rebatizada para, né? Constantinopla, Constantinopolis em grego, né? E ele próprio, Constantino, né? Veio morar aí no ano de 324, né? estabeleceu a sede imperial, né? Do Oriente, né? Posteriormente, no ano de 395, né? O imperador Teodósio sacramentou definitivamente a divisão do Império, dando início à história autônoma do Império do Oriente, né? Que, historicamente, levou o nome de Império Bizantino, né? Império este que durou até o ano de 1453, né? Quando Constantinopla, né? A capital foi tomada pelos turcos, né? Que estão ali até hoje, né? Então, é essa história, né? Divisão do Império Romano, né? No século IV, né? O Império Romano foi dividido em dois, né? O Império Romano do Ocidente, chamado Império Latino, né? E o Império do Oriente, né? Ou Império Bizantino. E, né? Aos poucos, né? As coisas foram, né? Cada parte do Império foi tendo vida própria, né? Tem muitos muitos no Oriente não se importavam o que acontecia no Ocidente, no Ocidente não se preocupavam o que acontecia no Oriente, tal, né? Constantinopla foi reconstruída por Constantino, né? Tudo isso aqui são embasamento histórico, a gente chegar ainda para falar da Igreja Oriental, tal, né? Igreja Bizantina, por frente disso, né? Mas é importante que a gente tenha uma visão clara, um embasamento histórico, né? Para, né? Em termos melhor depois, né? Igreja Oriental, Igreja Bizantina, Rito Bizantino, Liturgia Bizantina, e tal, né? Então, Constantinopla foi reconstruída por Constantino e mais ainda posteriormente pelo Imperador Justiniano, né? Já no século VI, né? Entre os anos 527 e 565, né? Que foi um grande imperador cristão, né? Justiniano, né? Que quis restaurar o brilho de Roma aqui no Oriente, né? Queria restaurar o brilho de Roma no Oriente. Embelezou a cidade, né? Construiu palácios santuosos, igrejas, uma série de igrejas, né? Com destaque para a assuntuosa Catedral de Santa Sofia, né? A sede dos patriarcas bizantinos, né? O todo o centro, né? Da vida da igreja bizantina, né? Constantinopla rivalizava com Roma em grandiosidade, luxo e esplendor, né? Foi reconstruída ou ampliada, né? E alguns aspectos superando até, né? A grandiosidade de Roma. Era no Império Bizantino que se discutiu as grandes questões teológicas da igreja, né? Nós bem sabemos isso na história da igreja, né? Os cismas, o então, e ali foram realizados os dez primeiros concílios ecumênicos, né? Os dez primeiros concílios ecumênicos foram realizados, né? Na aí no Império Bizantino, né? Em Constantinopla e outros lugares, aí, né? E ali também surgiram as primeiras heresias da Antiguidade, todas as polêmicas, né? Envolvendo o surgimento das heresias, né? Em 1054, ocorre o rompimento da igreja bizantina com a igreja de Roma, chamado Sismo Ortodoxo, né? Que tem também, né? Sua história ali, por que que ocorreu e tal, né? Mas o fato é que, né? A igreja bizantina separou-se, né? Rompeu com a igreja de Roma, né? No ano de 1054, e arrastou, fazer praticamente todo o Oriente consigo, né? Para o Sismo, para a divisão, chamado Sismo Ortodoxo, né? Assim, ocorrida a divisão do Império e com a autonomia do Império Bizantino, se estabeleceram no plano político e também no plano religioso, duas realidades distintas, né? O mundo latino, a igreja latina de um lado, né? Que teve, né? Que viveu sua própria história e, de outro lado, né? No ocidente, o mundo bizantino oriental, que nós chamamos oriental, né? Então, a igreja foi dividida ali com o Sismo Ortodoxo, né? Nem todos orientais seguiram essa divisão, né? Mas isso, não cabe falar aqui nesse momento, né? Mas o fato é que houve uma primeira, já antes havia divisões, né? Mas houve uma grande divisão na igreja, né? Que perdura até os dias de hoje, né? No ocidente, o Império Romano foi derrotado com a invasão bárbara, mas, paradoxalmente, os bárbaros foram vencidos pela cultura latina, né? Os bárbaros foram cristianizados, Aceitaram, né? A forma cristã latina e tal, né? A cultura latina e a própria fé cristã soube-se impor aos bárbaros, né? os missionários latinos, né? Em toda a Europa, né? Chegando até a Inglaterra, nas ilhas britânicas, né? E puseram aos bárbaros, aos povos bárbaros, a fé cristã, mas também a cultura latina, né? E todos eles assumiram, dizer, a cultura latina, celtos, os normandos, britânicos, germânicos, cardinal e tal, né? Assim, toda a Europa cristã foi cristianizada, a Europa ocidental, né? Foi cristianizada. A fé cristã mudou a cultura latina, né? Ou a cultura latina, né? Foi a expressão da fé cristã, né? Assim que no ocidente temos hoje uma igreja uma expressão de fé de fé cristã num único formato, né? Que se estendeu também às Américas, né? A Europa ocidental, né? E também as Américas, né? Tem até hoje, né? A fé cristã, a expressão da fé cristã num único formato, né? O catolicismo romano, né? não só catolicismo, mas também protestantismo, né? É a igreja latina ou igreja romana que nós falamos, né? Já no Oriente, no espaço do Império Bizantino, em torno, as coisas aconteceram de forma diferente. A cultura grega predominava na maioria das regiões, ali, né? Quando nós falamos ali toda a região do Oriente, né? É a cultura grega que predominava naquelas regiões. Mas havia ali também, né? Ali no Oriente, né? Outras culturas antigas, já milenares, né? Fortes, culturas fortes, né? Que, com língua própria, tradições, elementos culturais próprios, então nós temos ali o que? Gregos, sírios, egípcios, persas, caldeus, armênios, etc., e outros mais, né? Todos eles, né? Com sua própria cultura, suas tradições e tal, né? Assim, desde os inícios, desde a antiguidade, né? Desde os primeiros séculos da era cristã, se formaram, né? Nessas diversas culturas, se formaram diversas comunidades cristãs, né? Verdadeiras encarnações da mensagem cristã em diferentes culturas, diferentes costumes, diferentes línguas, né? Enfim, surgiram diversas igrejas orientais, com identidades próprias, né? Então, falamos com propriedade de igrejas orientais, no plural, né? E não igreja oriental, né? Tomando a igreja num segundo sentido, né? No primeiro sentido, a igreja é única, né? Há uma só igreja, né? Mas tomando num segundo sentido, nesse sentido, né? São igrejas orientais, né? E não igreja oriental, né? Num primeiro sentido, a igreja de Cristo é única, uma só, né? Por isso usamos a palavra no singular, igreja católica, né? Igreja de Cristo. No segundo sentido, falamos de igrejas, né? expressando a diversidade legítima entre elas, né? Empregando também a palavra rito, né? Igrejas orientais ou ritos orientais, né? No ocidente, temos então um único rito, né? Na Europa ocidental e nas Américas, né? Um único rito, o rito romano, né? O latino, né? E no Oriente temos uma diversidade de ritos. Bizantino, Sírio, Cota, Caldeo, Armênio, etc, etc, né? Como a gente vai dar, fazer um prospecto depois, né? No que diz respeito à realidade eclesial no Oriente, temos ainda um detalhe, né? A igreja bizantina, podemos dizer, tomou a frente. Ela tem mais prestígio, mais força histórica, teve mais força histórica no decorrer do tempo, no decorrer da história, né? Então, a igreja bizantina cristianizou nos séculos nono e décimo, né? A maioria dos povos eslavos, que estão ali perto, logo acima, né? a Europa Oriental, né? A região dos países eslavos, né? E a maioria deles adotou o modelo bizantino, não todos, por exemplo, a igreja polonesa é latina, tal. a igreja croata também é latina, se é a igreja latina, né? Mas a maioria dos povos eslavos, né? Adotaram o modelo bizantino, por causa da força, da influência, né? Da igreja bizantina, né? Os missionários bizantinos cristianizaram esses povos, né? Então, são, vamos dizer, são bizantinos também, né? A igreja búlgara, a igreja da Sérvia, a igreja romena, igreja russa, bielorussa, eslovaca e ucraniana, né? Então, por assim dizer, são filhas da igreja bizantina, né? E adotam o rito bizantino, toda a estrutura do rito bizantino, liturgia, etc., né? Então, enfim, né? Um pequeno paciência, só tem uma uma pagininha ainda aqui, né? Para deixar o espaço aí para eventuais perguntas, né? Só mais um pouquinho, né? Enfim, enquanto a realidade eclesial, temos o seguinte panorama. No ocidente, temos uma realidade monocódica, uma só igreja, um só rito, na Europa ocidental, junto com as Américas, né? Um só, podemos dizer, um só tipo de cristianismo, uma só estrutura cristã, né? No oriente, temos uma igreja plural, muitos ritos, né? Uma igreja regionalizada, seja lá para o bem e para o mal, Mas é uma igreja regionalizada, né? Até presa a nacionalidades, né? É uma igreja muito presa a culturas, a nacionalidades, né? Não vamos discutir agora, né? Se isso é positivo ou problemático, né? Mas, de fato, acareta alguns problemas, né? como a gente pode levar, a gente vai escrever depois, né? De um lado, né? Há um aspecto positivo, né? Cada uma das igrejas orientais representa a encarnação da fé cristã numa cultura diferente, né? Numa realidade concreta de um povo, né? Vamos dizer, é a assimilação da fé cristã, né? A assimilação cultural da fé cristã, né? Na cultura de um povo, né? Cada igreja oriental representa a legítima diversidade na única igreja de Cristo. O multicolorido das expressões de fé na teologia, na liturgia. Isso foi reconhecido pelo Conselho Vaticano II, o Conselho Vaticano II afirma, reafirma, né? Que, né? Essa diversidade das igrejas orientais é legítima, né? Representa justamente, né? Dentro dessa unidade da igreja toda, né? Representa a diferença, né? Representa uma adaptação, né? A um local, a uma cultura, de cada povo, né? Mas também, né? Por outro lado, essa encarnação cultural acarreta o problema da consciência de identidade, né? Isso particularmente se demonstra quando uma igreja oriental é deslocada de seu meio original e transposta ao ocidente latino, né? isso é o caso de quase todas as igrejas orientais, né? Que, né? Pela imigração, né? Teve sua presença instalada nos países ocidentais, né? No nosso caso, ucranianos, né? Entre eles, né? Temos uma diocese, né? Nós chamamos de parquia, ou até duas, né? Temos, né? Mas temos os nossos problemas, né? Porque estamos deslocados de um meio original, né? Podemos dizer, fomos transportados do meio original para um meio diferente, distinto, né? Porém, então, quando uma igreja é deslocada do seu meio original e transposta para o ocidente latino, né? Ocorrem uma série de problemas, né? Sobretudo para manter a sua identidade, né? Quando os elementos nacionais, isto é, ligados a uma determinada cultura, são transportados para o meio cristão romano ou latino, surgem muitas dificuldades, né? Todas elas ligadas à conservação do rito no meio cultural diferente, né? Talvez vocês já tiveram alguma experiência da presença das igrejas orientais, né? Lá por perto do local onde é que vocês vivem, né? Sentiram até essa pergunta, né? Mas por que essa diferença, né? Por que isso, né? Por que não não se adaptam na igreja brasileira, né? Ou por que não são refundidos, por assim dizer, né? Dentro da igreja latina brasileira, tá? Talvez, né, a maior das dificuldades está conexa com a diferença e conflito de gerações, né? As gerações mais velhas são conservadoras, né? Apegadas às suas tradições, pretendem manter tais quais as estruturas e liturgia, né? Até a própria língua, né? Enquanto que para as gerações novas, né? Essas estruturas já não dizem mais nada, vamos dizer, o que que diz, né? Para um jovem aí, né? Hoje, às vezes, os bisavós vieram lá do Oriente, né? No caso nosso, vieram da Ucrânia, né? Para ele que se casou aqui, né? Já tem sua vida estruturada aqui, né? Esse orientalismo não diz mais nada, né? Daí, problemas, né? em vários níveis, casamentos místicos, a frequência da igreja, liturgia e tal, né? Que já talvez, né? Posso falar aí, tá? Então, surge até a pergunta, né? Será se nesse aspecto, né? Só mais um pouquinho, né? Corta um pouquinho aí para terminar aqui. Então, surge a pergunta, né? Será se nesse aspecto, né? Aspecto eclesial, né? de rito, rito bizantino, rito oriental, né? Que envolvem o elemento cultural, né? O elemento cultural está dentro, né? Podem dizer, desse conceito de rito, né? Será se nós não estaríamos sujeitos à lei darwiniana de que o ambiente rege a sorte dos seres, né? Sua adaptação ou extinção? Como Darwin falou, né? Quando uma espécie biológica fica reduzida em seu número, caminha para extinção. Será se também, né? Os orientais que estão aqui no Brasil, né? Ou no ocidente em geral, né? Será se nós estamos caminhando para extinção? O mecanicismo se aplica também no âmbito social? Se o que acontece na natureza vale também para o âmbito social, o âmbito religioso, em fim de contas, né? Apesar de tudo dessa e de outras questões, acho que não devemos ver as coisas de um ponto de vista naturalístico, né? Não podemos ver só do ponto de vista, digamos lá, darwiniano, né? Da evolução biológica, apenas, né? Será se no âmbito religioso da igreja, das comunidades cristãs, valem também unicamente as leis da natureza? Pergunta, né? São questões meio complicadas, mas são questões, né? Que acontecem, né? Pelo fato justamente, né? desse transplante, né? Das comunidades de igrejas orientais para o ocidente latino, né? Especialmente para as Américas, né? Ok. Então, isso talvez a gente possa conversar bastante, né? Sobre isso, né? Retomando o assunto, né? Então, as igrejas orientais são as comunidades eclesiais que nasceram e se formaram no território do antigo Império Romano do Oriente, ou, né? Que levou o nome de Império Bizantino posteriormente. E que originalmente e geograficamente estão presas àquele ambiente, né? Aquele meio cultural, né? Nos territórios nemítrofes entre Europa e Ásia, né? Estão ali na parte oriental da Europa, né? E já no início, né? Da Ásia, né? Quais são essas igrejas, né? Que são ditas orientais, né? A Bizantina, que é numericamente mais importante, mais influente, né? Como nós falamos que a igreja bizantina, né? Absorveu, né? A igreja, as igrejas dos países eslavos, né? Mas também a Sírio-Antioquena, a Maronita, a Maronita, que é dos libaneses, né? Igreja, podemos dizer, libanesa, porque é que é dita, né? A Cota, né? No Egito, a Etiópia, né? Norte da África, a Armênia, a Persa, a Malabar, a Malancar, que são na Índia, igrejas orientais na Índia, né? E, claro, né? Dando, assim dizer, um destaque à igreja bizantina, pelo fato de que ela legou suas formas cristãs, suas formas de cristianismo para os povos eslavos, né? Mas, tenhamos, claro, o sentido de igrejas orientais, né? Elas se diferenciam, né? Conforme nós explicamos, elas se diferenciam entre si por toda uma estrutura litúrgica e de práticas consul, vamos dizer, de costumes, né? Práticas constitucionárias, né? Diversos costumes no que se refere à liturgia, aos sacramentos e tal, né? Até o próprio direito canônico, né? Então, igrejas orientais, quando nós falamos de igrejas orientais, né? Não é no mesmo sentido que falamos de igreja brasileira e igreja peruana, por exemplo, né? Igreja brasileira e igreja peruana ou argentina ou tal, né? Ambas têm basicamente a mesma estrutura, a mesma liturgia, né? E outros elementos, né? Que são os mesmos, né? Apenas, né? O que diverge pouca coisa, ou seja, a língua apenas, né? Tal, né? Mas, né? É igreja humana, igreja latina. A pasta que igrejas orientais têm divergências, né? Como nós falamos, né? Basicamente, é na estrutura litúrgica e de algumas outras práticas costumeiras, né? Tá. Então, era isso que eu queria colocar, justamente para, né? Dar um contexto. antes de nós falarmos sobre a liturgia de São João Crisóstomo, né? Seria, né? É meio complicado a gente falar diretamente de liturgia de São João Crisóstomo antes de, né? Contextualizar as coisas, né? Que a liturgia de São João Crisóstomo é a liturgia eucarística da igreja bizantina dessa igreja, né? Que é legou, que transmitiu na sua forma cristã para os países eslavos, né? Então, para nós entendermos a liturgia de São João Crisóstomo, precisa, é necessário contextualizá-los, né? Como nós fizemos, né? Dentro do conceito de igrejas orientais, que são igrejas orientais, para nós termos claro as coisas, né? E, na próxima vez, nós vamos, justamente, indicar-se a questão propriamente da liturgia de São João Crisóstomo, né? Destacar, não vamos entrar também em muitos detalhes, né? Porque envolva de muita coisa e tal, né? Mas falar, né? Em geral, sobre liturgias orientais e daí propriamente de liturgia de São João para nós entendermos bem seu lugar, seu papel, né? Dentro de uma igreja. de uma igreja. Um, de uma igreja. Um, de uma igreja. Obrigado.